O irmão Watchmani, concluindo seu ministério, preso pelo nome do Senhor, 20 anos naquela prisão comunista na China, ele escreve algo no fim de sua vida, como orando ao Senhor, e ele diz assim, meu Senhor, eu passaria tudo o que passei de novo, não por causa da tua obra, não por causa da tua igreja, mas por ti mesmo.